Estamos de volta e a Secretaria da Educação de São Paulo está com vagas abertas para jovens e adultos que querem retomar os estudos no segundo semestre por meio da EJA. A repórter Michele Bacilar fala ao vivo com a gente e traz mais informações. Oi Michele, bom dia para você. Me diz uma coisa, os interessados podem se inscrever até quando? Bom dia, Jéssica. Bom dia para você que acompanha a gente ao vivo. Olha só, Jéssica, os interessados podem se inscrever agora em junho, porque as aulas começam no dia 31 de julho. Então é importante garantir a vaga até o dia 30 de junho para que tenha vaga para todo mundo. Quem tem mais informações é a Andréa Faria, que é a diretora do Centro de Informações Educacionais, da Diretoria Regional de Ensino. Andréa, fala para a gente, quem pode participar da EJA e como funciona a EJA? A educação de jovens e adultos na rede estadual é do ensino fundamental, que compreende do sexto ao nono ano, e o ensino médio e 15 anos completos o aluno tem que ter para iniciar qualquer série do fundamental e 18 anos completos para qualquer série do ensino médio. E qual é a duração da EJA? A EJA, o curso semestral, então são quatro semestres para o ensino fundamental e três semestres para o ensino médio. Andréa, fala para a gente, quem quiser se inscrever, onde deve fazer essa inscrição e quais são os documentos necessários? Para fazer a inscrição, basta procurar a escola mais próxima de sua residência ou do seu trabalho e efetuar esse cadastramento. Para fazer o cadastramento, aluno menor de idade tem que estar acompanhado do responsável legal e levar um documento original, RG, certidão de nascimento ou de casamento, e um comprovante de residência. Lembrando, então, que é importante fazer essas inscrições aí até o dia 30 de junho, porque no dia 10 de junho já sai a convocação de todo mundo. É, a partir do dia 10 de julho começa a divulgação das vagas compatibilizadas. Então, quanto antes o candidato procurar uma escola, se preferir, pode procurar a diretoria de ensino também para estar fazendo esse cadastramento, para garantir essa vaga. Ok, André, obrigada pelas informações. Então, quem quiser aí se inscrever para a EJA, deve procurar a escola estadual mais próxima aí da sua casa. E a lista de escolas estaduais está disponível no www.educação.sp.gov.br. Lembrando que o Educação não tem cedilha e nem tio Jéssica, e as aulas começam no dia 31 de julho. É, então tem que correr mesmo. Uma ótima dica, né, Michele, para quem quer voltar, concluir os estudos, voltar aí para as salas de aula e também, principalmente, para o mercado de trabalho. Obrigada pelas informações e um ótimo trabalho.